Pode abrir alas que o bonde vai passar, é isso mesmo. Toda a nostalgia desse passeio no transporte antigo da nossa cidade está de volta depois de quatro meses parado. Nós estamos fazendo o retorno gradual da linha turística do bonde. Estamos funcionando de quinta a domingo, dois passeios, o bonde tradicional com saída do meio-dia até as 16 horas e o bonde café que sai sexta e sábado com saída das 11h30 às 15h30. Todas as saídas são de hora em hora. Na realidade o passeio hoje era para compras e ela falou, corre que hoje começa o bonde, então a gente entrou em contato e está retornando. Esse bondinho tem uma carga cultural muito grande, é muito bom saber que tem alguma coisa que explora o espaço histórico de Santos, que é muito rico e muito bonito. E ter o bondinho de volta só vai agregar mais, só vai trazer turista para cá para todo mundo poder ver como essa cidade é bonita. O ingresso pode ser adquirido na bilheteria que fica dentro do Museu Pelé. Nós abrimos a bilheteria meia hora antes da primeira saída do bonde. Então nós convidamos a todos que venham de forma segura. O nosso centro histórico está aqui e continua riquíssimo, para que todos venham aproveitar esse passeio que é uma verdadeira viagem no tempo.